MÚSICA Morena, diga, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu fico triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Morena, diga, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega pra perto, me dá um arrocho, que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando fazer teu canto Te procurando, meu amor te dando, me negando, fazendo sofrer Morena, diga, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu Morena, diga, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu